Oi meus amores, tudo bem? Bom, hoje eu venho responder pra vocês numa tag que a Mide, minha amiga do Sonhando de Novo, me marcou. Estou aqui no blog dela pelo tablet, tá? Eu não anotei as perguntas, então por isso que eu tô com o tablet aqui e acho que é melhor a gente já começar, né? Bom, como escolher o nome do blog? Bom, bem, eu já tive outros blogs, né, com nomes diferentes, o último que eu tive foi o Illustrious Girl, só que eu achei que aquele nome seria muito forçado, vamos dizer assim, mas aí eu preferi mudar. Aí eu queria que fosse a Just Mary, mas já usaram, já estavam usando esse nome, então aí eu pensei comigo e com outro amigo meu, o Lucas, do lucasuriel.com, né, que... e aí Mary ficaria mais legal, se bem que o meu professor, né, do meu curso de design gráfico, o meu professor, acho que o Nino, ele sempre fica me zoando, e aí Mary, que não sei o quê, aí acabou pegando e foi esse mesmo. Há quanto tempo tem o seu blog? Bem, o meu blog, ele começou dia 5 de julho, esse agora, o Yay Mary, e ele apenas tem um meizinho, é bem pouco, bem pequenininho. Como que eu divulgo o blog? Bem, eu divulgo o blog pelo Twitter, o Instagram, de vez em quando no Instagram, né, mais pelo Facebook, e eu vou falando para alguns amigos meus da faculdade, do trabalho, no próprio Facebook mesmo, mas a maior parte mesmo é no Facebook, pela fanpage e por alguns grupos. E tem lá. Quais assuntos... Quais assuntos tem mais visualizações no seu blog? Bem, eu realmente não sei, acho que alguns... O que mais teve foi as tags no começo, né, aí agora está tendo um sorteio no blog, agora de uma colônia, né, da Boticário, e eu acho que teve também o Vim de Fato Sobre Mim, que eu vou deixar linkado aqui, ó, tá bom? Para vocês verem. É bem legal esse Vim de Fato Sobre Mim, eu acho que foi o que teve mais visualizações, eu não tenho certeza. O que motivou você a criar um blog? Bem, eu já tinha, como eu falei, já tinha vários blogs, né, há muito tempo, esse negócio de blog começou em 2009 com uma amiga minha, na época lá do Orkut, então já faz muito tempo, mas eu nunca segui em frente, né. Mas, assim, o que me motivou mesmo a criar o IA Mary foi porque eu queria um negócio mais pessoal, assim, que eu transmitisse para vocês o que eu gosto, tá, as coisas, vamos dizer assim, as músicas, os vídeos que eu gosto, assim, os vídeos que eu mesma gravo para vocês, mas, assim, acho que é bem legal compartilhar algumas coisas, eu acho que fica bem divertido, e o motivo mesmo foi porque eu tinha um Tumblr antes também, eu tinha um Tumblr antes de criar o blog, e estava ficando muito chato, e eu queria conhecer um negócio diferente, então eu decidi optar pelo blog. E se bem que dois dos meus amigos também tinham, que é o Ellison, que é do Talk About Everything, que ele já tinha o blog, e a Natália, do Segredos Entre Amigas, que também já tinha o blog, e eu sempre, assim, admirava, queria aprender a fazer os temas e tal, hoje eu sei fazer alguns, vídeos, mas são bem simples, mas aí eu acabei criando, e hoje tá no que tá. Bom, onde você mora? Eu moro em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, no estado e na cidade de São Paulo, ou seja, no São Paulo capital, né, quais seus objetivos com o blog? Bem, acho que alguns já perceberam, eu tenho uma amiga super, 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 super fofa, que é a Marcela Ramos, do Sister Makeup, né, .blogspot.com, se eu não me engano, ela é muito fofa, é, em primeiro instante, é fazer novas amizades, então, eu acho que quando eu tava com o Ilustre, ela já tava me seguindo, a gente já conversava, né, e assim, eu acho bem divertido, eu quero fazer do blog, além do meu hobby, um trabalho pra mim, porque é um negócio que eu gosto, e vejo, vi que outras meninas deram certo, e eu pensei, por que que pra mim também não pode dar certo, né, então, eu tô tentando, né, crescer, mas mesmo assim, se torna como um hobby, por enquanto, é uma diversão, e é bem legal ficar gravando vídeos pra vocês. Quais blogs você visita frequentemente? Bem, eu visito frequentemente o Segredo Entre as Migas, que eu vou deixar marcado aqui embaixo no vídeo, ou na caixa de descrição, o blog da Natália, que é o Segredo Entre as Migas, visito muito o Talk About Over Fim, do Ellison, olho bastante o Tasseli Alcoleia, visito o Cri Moda, que é da Fabi Santina, irmã da Nina Secrets, visito também, ixi, o Lucas Uriel, o Sete Coisas, do Igor, e acho que só, eu não sei, eu visito bastante blogs, eu falo a Dantas, com certeza, eu visito muito, 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 tô visitando bastante agora o Joyce Braga, a Lê Castro, que é o blog da Camaleoa, e eu acho que só, são bastante blogs que eu visito, que eu vejo frequentemente. Bem, o que te inspira a criar os posts? Os posts? Bem, são ideias que eu tenho, eu tenho um caderninho, com um monte de coisa anotado, que eu vi no Morando Sozinha, que ela usava esse caderninho pra fazer, pra se organizar, mas eu acabei fazendo, porém não deu certo, aí eu tô deixando só pro blog, e eu anoto tudo que eu vejo, eu acho bem legal, anotar as coisas, porque depois na hora de você criar o post, fica muito mais fácil, e são coisas, e assim, as ideias vêm de acordo com os posts, ou na rua mesmo, né, então acho que é mais ou menos isso. Qual a sua idade? Eu tenho 18 pra 19 anos, tá? Acho que eu já falei isso lá no, no blog mesmo. Além do blog, tem outras ocupações? Sim? Quais? Sim, eu tenho, eu trabalho, né, trabalho como monitora do meu curso de inglês, eu acho que vocês já devem saber, porque eu deixei um post falando, se eu não me engano, eu toco violino, vou deixar linkado aqui o vlog, do meu violino, acho que eu vou deixar assim, aí vocês começam a ver, da minha apresentação de violino, eu toco violino, eu estava tentando tocar violão, mas não deu muito certo. O que mais gosto de fazer nos fins de semana? Bem, no fim de semana, eu literalmente, eu trabalho de sábado, trabalho das 8h às 5h15, porque eu trabalho de manhã e à tarde, eu tenho curso, então, juntando uma coisa só, é o meu curso de inglês, tá, gente, que eu faço. Eu gosto de ir no cinema, gosto de ler, se bem que eu estou lendo também, os 50 tons mais escuros, e tenho a resenha aqui, dos 50 tons de cinza. O que mais? Eu durmo, praticamente, eu durmo bastante, e fico na internet, nada mais. Gosta de café? Bom, de café, eu não gosto muito assim, não, mas eu tomo muito suco, isso é fato. Pretende fazer algo em 2014 para o blog? Bem, sim, eu pretendo, pretendo crescer com ele, como eu falei para vocês, né, em 2014, assim, exatamente o que, eu não sei, mas assim, eu pretendo crescer bastante com ele, gosto muito disso, acho que é bem legal, né, ver o seu blog evoluindo, mudando de carinha, assim, o layout mudar, enfim, eu acho que é isso. Bom, essas foram as perguntas, que a Amide Falcão, do Sonhando de Novo, me marcou, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Quem eu vou marcar, vai ser a Marcela, do Sees Makeup, o Enson, do Talk About Everything, o Lucas, do Lucas Uriel, o Igor, do Sete Coisas, e é só. Gente, se vocês gostaram, dê um joinha, pra mim, por favor, um big, big, big beijo, pra vocês, tá? Não se esqueçam de acompanhar, o blog pela fanpage, pela própria página do blog, no Twitter, tá bom? E algumas coisas que eu vou postando no Instagram, que é, arroba, e aí, Mary, também, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever, aqui embaixo, pra poder receber todas as novidades, tá bom? todos os vídeos novos, tá? E um grande e mega, ultra beijo pra vocês, e até a próxima. Tchau, 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 tchau,